Ah, a bateria da minha GoPro não dura! Fala pessoal, se você quer aprender sobre GoPro na prática, aqui é o lugar certo. Lembrando a todos que tem vários vídeos da GoPro em uso, com dicas e tudo no meu Instagram também. Então depois dá uma corridinha lá, tem dicas usando, mostrando ângulos e acessórios. Aqui seria como se fosse uma aula teórica e no meu Instagram, fotógrafo viajante, tem lá a aula prática. Beleza? Já curte esse vídeo, siga o canal e roda a vinheta! A ideia aqui é contar pra vocês um pouco das minhas configurações. Qual que é a melhor resolução pra gravar? Qual que é a melhor resolução pra fazer isso? Pra fazer aquilo? Então hoje a gente vai contar tudo isso. Pra quem não sabe, eu sou embaixador da GoPro aqui no Brasil. E as dicas que eu vou dar agora não são que a marca me enviou alguma dessas dicas de configurações, eu copiei de alguém, não, tá? Tá tudo aqui anotadinho. Eu uso a GoPro praticamente todos os dias da minha vida. Então posso dizer com propriedade que eu tenho certeza das coisas que eu vou dizer aqui por causa do meu uso, tá bom? Que pode ser diferente do seu e de outras pessoas. E depende até mesmo da região que você estiver. Por que que vai depender da região fotógrafo? Vocês já ouviram falar das novas baterias Enduro da GoPro? Ela funciona bem em regiões mais frias, em momentos que a temperatura tá mais baixa. Então até isso pode interferir na durabilidade da sua bateria. Então sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de fato. Eu vou dar o exemplo de duas câmeras que eu estou aqui nas mãos, que é a GoPro. Aqui fica melhor, né? Que é a GoPro 10 e a GoPro 11, tá bom? Serve para outras também, mas vocês vão ver que a 11 tem algumas coisas que a 10 não tem. E a 10 tem que, por exemplo, a 7 não tem. Mas aí vocês vão dar a dica para vocês ajustarem isso melhor de acordo com a sua GoPro. Temos que entender a GoPro como um sistema que todas as coisas estão interligadas. Então se a minha bateria não está durando muito, tem a ver com a resolução que eu gravo, com o tempo de gravação, com o quê dessa câmera aqui que eu estou explorando, que eu estou pedindo para ela. Então tudo isso vai determinar a duração da minha bateria. Então quando alguém fala assim, a bateria da GoPro não dura nada. Eu falo assim, está errado, por quê? Porque às vezes eu vou com uma bateria, um rolê inteiro. Esses videozinhos que eu estou postando no Instagram, de pedais assim, às vezes 6, 7, 8 horas de pedal, eu gravo tudo com uma bateria. Ah, mas é impossível. Nesse vídeo você vai aprender que é possível. A partir da GoPro 9, a gente tem a presença dessa tela na frente, que é muito boa para a gente enquadrar o vídeo, né? Se eu quero fazer uma selfie, eu consigo enquadrar legal dentro dos quadros. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma selfie, eu consigo me enquadrar muito bem, né? Fazer aquelas regrinhas lá. Ah, inclusive tem um vídeo aqui que são 5 erros dos iniciantes na GoPro. Ele é um complemento. Então vocês vão lá atrás no canal e assistam também esse vídeo. Então essa tela frontal, ela serve muito bem para a gente enquadrar legal, para você ver o que está filmando, você ver como que está, né? Como que as coisas estão acontecendo. Eu gosto muito. Só que, por exemplo, dicas agora, vamos começar com as dicas. Tudo, acho que tudo isso do vídeo de hoje está associado à bateria durar mais, tá bom? Sempre lembrem disso. Essa daqui, por exemplo, é a Hero 11. E a Hero 10 também tem a mesma telinha frontal, tá vendo? Como que a gente pode fazer aí para você melhorar o desempenho da sua bateria? Ah, Fotof, eu não uso essa tela o tempo inteiro. Posso desligar ela para melhorar o desempenho da minha bateria? Pode. Você consegue desligar isso. Então, ó. Vou descer aqui a tela, né? Para abrir essas configurações. E tem uma parte aqui, ó. Que tem opções de tela frontal. Nessas opções de tela frontal, eu posso desligar. Presta atenção, ó. Tup! Desligou. Então, é muito simples, tá bom? Vocês podem desligar isso. Pensando bem, é uma telinha a mais que vai ficar um tempinho ali ligando e desligando, né? O carro vai ficar ligado o tempo inteiro com a GoPro em uso. Mas que vai fazer diferença também na sua bateria. Como gravar uma viagem inteira, um pedal inteiro de 8 horas, de 12 horas, de 24 horas com a GoPro sem esgotar a bateria? Gente, o maior segredo de tudo é fazer pequenos takes. Não adianta ter aquela ilusão que eu vou sair de casa, ligar a minha GoPro e ela vai gravar o pedal inteiro e eu chegar em casa e vou desligar. Não existe isso. Não é a GoPro, não é outra marca, não é a minha câmera profissional de quase do tamanho de uma bicicleta que vai fazer isso. Não existe fazer isso. Tirem isso da sua cabeça. Como que eu faço? Eu faço pequenos takes, né? Aí que tá a diferença da pessoa falar assim, ah, fotógrafo, eu tenho uma GoPro e não consigo fazer as coisas. Ah, não sei o que, não sei o que. Por quê? Gente, o profissional, a pessoa que estudou pra isso, que trabalha com isso, ele logicamente vai ter uma visão diferente. Então eu estudo muito bem, mesmo que eu não conheça o caminho que eu vou fazer do pedal, eu estudo muito bem o lugar que eu vou fazer o take, a hora que eu vou ligar a câmera, a hora que eu vou desligar ela, né? Eu já deixo tudo, a GoPro, ela aí, não sei a partir de qual número, mas ela, você liga ela aqui em cima pra gravar, ela já começa a gravar. Você aperta de novo, ela desliga. Ela tá falando que ela tá sem cartão de memória. Ela já vai e desliga pra parar de gravar. Então, é muito fácil, né? Muito rápido essa coisa. Mas não existe pensar na possibilidade de gravar um pedal inteiro. Primeiro, cartão de memória. Não vai ter um cartão que vai aguentar o tanto de horas que você for gravar. Segundo, qualquer câmera vai esquentar e ela vai desligar. Até o próprio telefone, várias coisas acontecem, gente. Se você coloca pra gravar, ainda mais em alta resolução, vai esquentar e o aparelho vai desligar por segurança, tá? Celular, câmera. Por exemplo, a câmera Ultra Blaster, que eu tenho profissional pra trabalhar, né? Ela chega num determinado tempo, ela corta o vídeo e eu tenho que começar o vídeo de novo. Não existe gravar full time, 4, 5 horas de coisa. Então, tira isso da sua cabeça. Bom, começou a estudar um pouco a questão dos takes, de fazer pequenos takes. Peraí, agora eu tenho uma descida. Ah, eu quero gravar ela. O máximo, o máximo que eu gravo de um take é, tipo assim, um minuto e meio, dois minutos. Que é de uma descida que tá tão maravilhosa, tão loucura que eu não consigo tirar a mão e travar, entendeu? Então, pensem nisso. Aí vai ter um monte de gente que pensa assim, nossa, e eu gravando aqueles vídeos de 5 minutos? Não, gente. Hoje eu tenho que fazer um vídeo pra ficar até um minuto e meio, pra entrar dentro do Reels, do Shorts. Aqui do YouTube é até um minuto, eu acho, né? Então, são vídeos curtos. Vocês têm que entender que não dá pra ficar gravando full time. É ruim pra... O espaço da GoPro vai acabar muito rápido. A câmera vai esquentar. A sua bateria vai acabar. Você não tem celular e computador pra ficar colocando esse monte de material pra depois assistir tudo e editar. Então, a dica. Façam pequenos takes. Tá bom, fotógrafo. Mas qual resolução eu vou gravar? Aí vai depender muito do seu uso. Ah, eu quero colocar no Instagram, eu quero colocar no YouTube, mas eu não quero uma coisa muito profissional. Por quê? Porque eu não tenho celular muito bom pra editar. Eu não tenho um computador muito bom pra editar. Então, meu filho, você não pode ficar gravando em 2K, em 4K, em 5K, em 8K e etc e tal. Você tem que gravar em 1080, 1920x1080. Ah, é pouco fotógrafo. Você sabe o que é 1920x1080? É o Full HD. É, dá pra passar na televisão, meu filho. Tá ótimo, tá ótimo. Então, se você grava em 4K, em 2K, em 5K, em 8K, pra não utilizar isso, pra que que você tá gravando? Olha, fotógrafo, se eu gravar em 4K e exportar o vídeo a 1080, é vantagem, né? Nenhuma. Nenhuma. Se você não for fazer um recorte no zoom, nenhuma. Por quê? Você vai estar gastando muita memória. Se você filma em 1920x1080, a bateria vai ter um desempenho diferente quando você grava em 4K. Quando você grava em 4K, em 5K, em 2.7K, a bateria vai gastar muito mais. A câmera vai exigir mais. Essa dica é muito boa. Se eu vou usar pra rede social, pra mandar pra minha tia do WhatsApp, pra nada assim, no nível que eu precise do 4K, não grave. Só que vocês já perceberam que sempre combinado a resolução, tem um tal de FPS. O que que é isso? 24, 30, 60, 120, 240. O que que é esse FPS? FPS são fotos por segundo. Quanto maior esse número, mais você pode fazer um slow. O que que é um vídeo? Um vídeo é um monte de fotos em sequência. Quanto mais fotos você tiver, tudo que ele morre, mais você pode fazer um slow. E o seu vídeo não vai ficar aquela coisa assim. Sabe quando você faz um slow? Que o vídeo fica meio travando. É sinal que tem pouco FPS. Você não gravou pra fazer esse slow. Então, ó. A GoPro, ela tem 24, 30, 60, 120, 240. O que que eu gravo? A grande maioria eu gravo é em 60. O 60, ele dá um slowzinho de, tipo, metadezinha assim, suave. Você pode fazer isso no... A outra dica que eu vou dar do Quick. Você pode fazer isso em qualquer aplicativo também, que tem dica lá no Instagram. E aí, o que que acontece? Quando você grava em 60, você não enche tanto o seu cartão de memória. E tem a possibilidade, se você quiser fazer um slowzinho, ainda tem 60 frames por segundo. Entendeu? A gente pode pensar o seguinte. Peraí, fotógrafo. Você falou de cartão. De encher cartão. Então, quer dizer que esses 24, 30, 120 também enchem o cartão? Claro. Claro. Um vídeo, se você ficar gravando um vídeo 120 FPS, ele vai consumir mais memória, mais bateria, etc, etc. Pra que que eu vou gravar em 120 se eu não for fazer um slow gigantesco? Então, como que eu faço pra fazer uma cena em slow, em câmera lenta? Eu penso na cena, vou lá, configuro minha GoPro rapidinho, coloco lá pra ela gravar 120 ou 240. Aí, beleza. E vou gravar ali 5 segundos, 3 segundos, entendeu? Porque isso é rápido. Que aí ele vai virar depois 10 segundos, 15 segundos, quando eu for editar e colocar ele na câmera lenta. Outra coisa sobre a resolução. Não adianta eu colocar 4K, por exemplo, no Instagram. Ele não aceita, ele não carrega. O máximo dele é o Full HD. O YouTube já carrega. Aí, beleza. Ah, pra que que eu vou querer colocar o 4K no YouTube? Você precisa? Aí, eu preciso. Então, você precisa ter um computador muito bom e um celular muito bom, dependendo do lugar que você for editar. Configurando melhor a resolução da sua câmera. O tanto de FPS. Fazendo os pequenos takes. Desligando a tela frontal, caso você não precise. Tudo isso já está contribuindo para a sua bateria durar ainda mais. Só que tem mais duas outras coisas que vão ajudar demais. Você pode desabilitar da sua GoPro, caso não precise, do GPS dela. Ué, GoPro tem GPS? Fotógrafo tem. Já viu uns vídeos que tem umas figurinhas que ficam no canto da tela com velocidade, o mapinha de onde que você está? Tudo isso é informação que o GPS da câmera pega. As minhas eu não utilizo. Então, fica tudo desligado. Justamente. A minha ideia é ter um desempenho muito bom de bateria. Cartão de memória. Eu utilizo o SanDisk Extreme Plus. E tenho o SanDisk Extreme Pro. Por que Pro, Fotógrafo? Você é Pro? Pro Tour? Não, galera. Porque isso vai depender demais do que eu falei sobre resolução. Ah, Fotógrafo. Não. Eu tenho um computador bom. Eu tenho um celular bom. Eu quero gravar em 4K. Tudo bem. Beleza. Ah, mas meu cartão é o SanDisk normal. Não, gente. Lembra que eu falei que é tudo um sistema interligado? O cartão de memória, quanto mais Pro ele for, tem o Ultra, tem o Extreme, tem o Pro. Quanto mais top ele for, melhor vai ser a taxa de transferência, de gravação dele. Então, se você vai gravar em Full HD, beleza você ter um SanDisk Ultra. Se você for gravar em 5K, é interessante você ter um SanDisk Pro. Beleza? E lembra, se tem um vídeo aí só falando de cartão de memória, hoje é o que tem mais falsificado no mercado, tá bom? Mais falsificado do que aquela época que tinha CD falsificado. Hoje o boom de falsificação é o tal do cartão de memória. Por quê? Porque você usa no celular, você usa no GoPro, você usa em um monte de coisa, numa caixinha de música. Então, hoje é bizarro o mercado de cartão falsificado. Amazon, Americanas, Mercado Livre, cara, não recomendo mesmo, tá? Você pode perder suas memórias, você pode perder sua câmera, você pode perder um monte de coisa. Beleza? Então, fica a dica. Tem um vídeo aí só sobre cartões de memória indicando os lugares. GoProBR.com, loja oficial da GoPro. E a SanDisk tem uma lojinha lá dentro desse site. E aí você vai usar o cupom GoProviajante. Site da fanpro.com, loja oficial também, você vai usar o cupom AZA. E Lucas Lapa Fotopro, que é o que eu compro as minhas câmeras profissionais com ele. Ele também é só falar lá que eu indiquei e aí você vai comprar o seu cartão. Essas três, tirando essas três, nenhuma mais eu indico. Ah, é igual eu falei, né? Mercado Livre, Americanas, Ali, putz, não vai. Porque a diferença, gente, é absurda. Um cartão muito bom, ele é tipo, sei lá, 250, 300 reais. Aí você vai no Mercado Livre, tem cartão lá de 15 reais, de 30, de 90, de 100. Não, isso é falsificado. Beleza? Mais dicas então pra você que é iniciante da GoPro. Você precisa baixar o aplicativo Quick no celular. Então, tem gente que fala, ah, meus vídeos no PAF e tal, quando vai ver? É isso, galera. O celular não suporta um vídeo de 4, de 5K, de 8K. Então, vá de acordo com o seu uso e com a máquina que você tem pra editar, tá bom? O legal do Quick é que você pode colocar os arquivos da GoPro diretamente na nuvem pro Quick pago. É um preço mediano, assim, por mês. Não é um treco caro, mas também não é de graça. Então, mas eu acho que compensa, porque você joga suas imagens da GoPro tudo na nuvem, organiza lá, abrem outras possibilidades dentro do aplicativo pra você editar, pra você colorir o seu vídeo, nessa versão paga. E dá pra você também carregar diretamente pro Awards o seu material. O que é Awards, fotógrafo? Já falei um vídeo aí sobre Awards. Inclusive, vira e mexe eu ganho 100 dólares, 250 dólares. Tudo que você produz com a sua GoPro, a GoPro ela te monetiza se ela gostar muito do seu material. Então, depois vocês dão uma olhada aí no canal sobre esse vídeo também, beleza? Inclusive, muitas pessoas que hoje estão na GoPro Family entraram por causa do GoPro Awards. E outra dica que é muito boa do Quick, que eu gosto demais de usar, é de retirar os frames dentro do meu vídeo. Como que eu faço isso? Eu vou lá no Quick, vou pegar o vídeo lá, por exemplo, que eu fiz e quero tirar uma foto desse vídeo. Eu não vou dar o print e, tipo, acabar com a qualidade da foto. Eu vou lá no Quick e tem a opção lá de eu retirar frame por frame, escolher qual foto que eu quero daquele vídeo específico. Fotos como essa daqui. Tá vendo? Fica com uma qualidade muito boa. Eu não perco a qualidade. E isso é possível graças ao Quick. Só mais uma dica premium aqui se você ficou até o final do vídeo. Tem algumas coisas que são bem legais da gente ter a partir do momento que a gente tem uma GoPro. Primeira coisa, é um powerbank. Por que o powerbank fotógrafo? Ah, eu quero fazer um timelapse noturno. Deixar a GoPro gravando o movimento das estrelas, igual a Hero 11 tem essa função. Ah, eu quero fazer um timelapse noturno. Nascer do sol. Pode fazer com a 10, por exemplo. Enfim. Então, é legal você ter um powerbank. E também, hoje tem a possibilidade, por exemplo, eu viajo e quero fazer vlog das minhas viagens. Eu estou usando muito esse acessório aqui, que é o GoPro Volta. Ele tem um controle aqui, que eu controlo toda a minha GoPro. Ligo isso daqui no Media Mode, que também já tem dica aí no canal sobre ele, no Instagram. Ligo ele aqui e isso daqui é uma espécie de um powerbank com controle, com tudo para a sua GoPro, inclusive um tripé. Esse acessório é muito legal para quem gosta de fazer vlog, esse tipo de coisa. Já não é um acessório que eu não uso tanto durante um pedal, né? Por causa do peso e do volume. Beleza? Galera, é isso. Me sigam aí para mais dicas, curte, compartilhe esse vídeo, dá uma morola no Insta. E esse é apenas mais um vídeo de uma série gigante que eu quero gravar para vocês. Beleza? Valeu!